Problemas intestinais são muito comuns, só que a ciência mostrou uma promessa reveladora recentemente. Existem muitos suplementos, remédios, chás e todo tipo de coisa para quem sofre com questões intestinais. No entanto, um suplemento tem se mostrado um dos mais efetivos, especialmente para quem tem síndrome do intestino irritável. Eu vou te falar tudo sobre ele nesse vídeo aqui, sobre como você pode usar esse super suplemento para melhorar os seus sintomas, o seu estresse, as suas idas ao banheiro e o seu desconforto intestinal. E seja bem-vindo e bem-vinda aqui ao canal do Sr. Tanquinho, eu sou o Guilherme e a gente está desde 2014 aqui na internet trazendo o que a ciência tem de melhor para ajudar a deixar você no controle do seu corpo. A gente fala de alimentação, saúde, estilo de vida e também de como resolver as questões intestinais. Então vamos ver qual que é esse suplemento e como a ciência mostra que ele pode ajudar você a ter mais qualidade de vida. Então, sem fazer mistério, sem enrolação, o suplemento é a glutamina e o estudo que a gente vai falar hoje é esse daqui. A suplementação de glutamina aumenta os efeitos de uma dieta baixa em FODMAPS na gestão da síndrome do intestino irritável. Esse é um estudo recente de 2021 e o nome dele pode até parecer complexo, mas você vai entender direitinho nos próximos minutos o que ele quer dizer. Então, vamos entender parte por parte. A suplementação de glutamina é o que a gente vai falar nesse ponto aqui de hoje, nesse vídeo daqui, sobre como que a glutamina funciona e como que ela pode ser usada para melhorar os sintomas da síndrome do intestino irritável. A gente tem um vídeo falando sobre a dieta baixa em FODMAPS, que é uma estratégia comprovada para melhorar a síndrome do intestino irritável. E tem um outro vídeo explicando tudo sobre essa síndrome, como que ela é, quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico, o que são os critérios de Roma 4 e por aí vai. Eu vou mencionar um pouquinho dessas coisas ao longo desse vídeo e vou deixar também na descrição os links para você assistir esses outros vídeos. Se você tem questões intestinais, recomendo muito que veja, são alguns minutinhos de maneira totalmente gratuita que podem fazer a diferença entre você resolver as suas questões intestinais para sempre ou ficar sofrendo para o resto da sua vida. Então, sinceramente, assista esses vídeos depois deste. Mas agora vamos focar nesse daqui. Então, a síndrome do intestino irritável é imensamente comum e ela tem vários custos para a vida das pessoas. Custos de bem-estar, custos de produtividade no trabalho, custos de impedir a pessoa de viver uma vida normal. Se ela tem que ir no banheiro a cada poucas horas ou então se ela tem dor intestinal, dificuldade em evacuar, se ela tem desconforto, inchaço, sensação de uma bola na barriga, vários outros sintomas comuns, a sua vida fica piorada com ela. E o que acontece? Ela é extremamente comum. Então, mais de 10% das pessoas tem isso, entre 10% e 20% são as estimativas. Então, uma a cada 5 pessoas, a cada 10 pessoas tem essa condição. Só que o diagnóstico é muito difícil. Como eu já falei, fiz um vídeo explicando direitinho sobre isso. Depois você vê. E a ciência vem desvendando como ter a melhor gestão possível caso você sofra com essa condição. O estudo que a gente está falando hoje parte justamente dessa premissa de que a gente já tem um corpo extensivo na ciência sobre isso e que a ciência descobriu que uma dieta baixa em FODMAPS, ela ajuda a tratar, a diminuir os sintomas e a melhorar a qualidade de vida de quem tem essa condição da síndrome do intestino irritável. A gente tem um programa só sobre isso, com um sistema de 3 fases, com a regeneração, a reintrodução e o refinamento das estratégias só para quem sofre com a síndrome do intestino irritável, supercrescimento bacteriano, disbiose e outras questões intestinais. Lá a gente fala da dieta baixa em FODMAPS nessa estrutura de 3 fases que eu mencionei. A gente fala de suplementação, a gente fala de medidas de estilo de vida e muito mais. Mas enfim, essa dieta, ela funciona. E o estudo de hoje, ele quer investigar justamente se essa dieta mais glutamina é melhor do que só a dieta sozinha. Ou seja, a dieta mais um placebo. Então, foi assim que foi feito o estudo que a gente vai tratar agora. Então, o estudo contou com 50 pacientes, todos eles com o diagnóstico da síndrome do intestino irritável. E as idades variavam bastante. Tinha gente desde os 18 anos até os 70 anos de idade. Então, a gente vai ver se esse método funciona para todas as idades ou não. E tinha IMC desde os 18, uma pessoa mais magrinha, até os 25, que já era uma pessoa quase com sobrepeso. Isso aí são classificações só para mostrar a heterogeneidade, a diversidade de pessoas para as quais foi testada essa intervenção. E como que foi feito isso? Nesse estudo, os dois grupos tinham que fazer uma dieta baixa em FODMAPS, que é uma coisa que por si só já melhora os sintomas. E aí, cada um deles teve a diferença na suplementação. Um grupo recebeu 15 gramas de glutamina por dia, que é o objeto de estudo daqui. E o outro recebeu um placebo, no caso 15 gramas de whey protein. E todas as pessoas em ambos os grupos não tinham intolerância ou alergia à glutamina ou ao whey. Até porque isso atrapalharia o desenho do estudo, né? Ela ia ter uma reação a um suplemento, ela não podia saber o que estava tomando. Esse tipo de estudo é chamado de ensaio clínico randomizado. E é o padrão ouro em termos de evidência científica. É um experimento científico considerado o mais alto grau de qualidade de ciência que pode ser feito, tá bom? Então, foi feito assim e as pessoas levaram isso ao longo de seis semanas. Sendo que fizeram algumas medições importantes antes de começar, algumas outras ao fim da segunda semana. Então, será que dá para ter melhoras já em 15 dias? É isso que a gente vai ver. E outras ao final das seis semanas do estudo. E o que foi verificado? Qual que era o objetivo do estudo? O objetivo do estudo era diminuir a severidade dos sintomas da síndrome do intestino irritável. Isso é feito com uma ferramenta que avalia justamente essas severidades desses sintomas. Então, é o tipo de score que é feito para isso. Ele tem cinco medidas principais. Então, são itens clinicamente relevantes que são levados em conta para você diminuir esse score da severidade dos sintomas. Então, tem a ver com a severidade da dor abdominal, a frequência dessa dor abdominal, a distensão abdominal, a satisfação com as idas ao banheiro e a interferência que essa condição da síndrome do intestino irritável tem com a habilidade de funcionar em comunidade. Então, se você não consegue sair de casa porque está com um piriri, esse é um exemplo de uma situação em que isso está interferindo com a sua vida de comunidade, de trabalho, de vida social e por aí vai. Faz sentido? Tudo isso foi avaliado justamente nesse estudo. E o que aconteceu com as pessoas dos dois grupos? Esse gráfico aqui resume bastante. Eu já vou explicar para você o que ele significa. Então, você pode ver que o que foi considerado para essa barrinha mais escura é se a mudança foi de mais de 45% nesse score, ou seja, uma mudança muito brutal. No grupo da glutamina, 88% das pessoas teve uma mudança mais poderosa do que 45% ou mais. E no grupo controle, 60% das pessoas teve esse tipo de melhora. Então, o que isso quer dizer? Como é que a gente pode interpretar esse gráfico? De maneira bem direta, o que os dois grupos tiveram foi uma melhora muito significativa. O grupo controle, que é quem fez a dieta baixa em FODMAPS apenas, mais da metade das pessoas, 60% das pessoas tiveram uma baita melhora, que é essa melhora de 45% ou mais no score. Então, uma melhora muito poderosa para mais da metade de quem só fez a dieta. E o que o estudo descobriu foi que quem fez a dieta mais tomou a glutamina teve ainda mais melhora. 88% ou praticamente 7 a cada 8 pessoas do estudo teve esse tipo de resultado. Então, teve uma melhora ainda maior. Então, com base em todas as medições, estatísticas, análises, o que os autores do estudo mostram? O primeiro, que uma dieta baixa em FODMAPS já é bem sabida que ajuda a melhorar os sintomas da síndrome do intestino irritável. Isso foi verificado novamente no estudo. Segundo, que a adição de glutamina melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Terceiro, uma observação interessante. A qualidade das fezes das pessoas na escala de Bristol também melhorou. O que é a escala de Bristol? É uma escala que mede a qualidade do seu cocô, digamos assim. Os níveis 1 e 2 são bem ruins, geralmente características de quem tem intestino preso. Os níveis 6 e 7 também são bem ruins, que são geralmente de quem tem muita diarreia, intestino muito solto. E aí, os níveis 3 e 4 tendem a ser os ideais. Então, a gente produziu essa imagem aí. Tem lá no nosso programa também. Mas a gente explica sobre isso justamente porque essa escala é usada internacionalmente para avaliar a qualidade do seu cocô. Se você não sabia que tinha uma escala para o seu cocô, agora você sabe. E por que a glutamina melhora a saúde do intestino? Tem algumas coisas acontecendo. Os autores mencionam principalmente duas delas, tá? A primeira é o fato de que a glutamina ajuda a regular as junções, chamadas de tight junctions, do seu intestino. Isso vai melhorar o funcionamento da barreira intestinal, de maneira resumida é isso. Então, ela vai trazer uma maior saúde intestinal para você como um todo. E a segunda é o fato de que a glutamina é levemente anti-inflamatória. Então, ajuda a curar um intestino que está inflamado. A gente falou sobre alimentos inflamatórios no outro vídeo. Se você quiser ver, comenta aqui embaixo, alimentos inflamatórios que eu mando para você. Mas, basicamente, são alimentos que fazem mal para todo mundo. Não só para quem tem sinônimo de intestino irritável, mas que vão acabar agravando os seus sintomas. Se você tem algum problema intestinal já, esses alimentos são inflamatórios e você quer evitá-los. E a glutamina tem um efeito contrário. Ela é levemente anti-inflamatória. Então, vamos ver a conclusão dos autores, direto e reto. E a conclusão dos autores do estudo é inequívoca. Em conclusão, esse ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo. Duplo-cego quer dizer que nem os pesquisadores e nem as pessoas sabiam qual era a intervenção que elas estavam tendo, se é o glutamina ou se é o whey. Mas, enfim, nesse ensaio clínico randomizado, duplo-cego, controlado por placebo, mostrou a superioridade de adicionar glutamina numa dieta baixa em FODMAPS em termos de melhorar os sintomas da síndrome do intestino irritável, enquanto confirmou os efeitos benéficos de uma dieta baixa em FODMAPS na gestão da síndrome do intestino irritável. E ele menciona que mais estudos são necessários para encontrar a dosagem ótima de glutamina na gestão da RSI, que é a síndrome do intestino irritável. Esse estudo que a gente mostrou foi bem inequívoco ao mostrar que existe uma estratégia alimentar que melhora esses sintomas, que é a dieta baixa em FODMAPS, e que adicionar glutamina nessa estratégia vai trazer mais resultados para você. A gente já tinha falado sobre isso, essa informação já está sendo aplicada e usada pelos alunos do nosso programa Sistema do Intestino Inteligente há um bom tempo. Nesse programa a gente fala de vários tópicos importantes, inclusive a gente dá a estrutura de três fases da nossa dieta baixa em FODMAPS, explica como fazer e até fala de vários suplementos. Então você pode ver que a própria glutamina é um dos suplementos que a gente aborda no nosso programa e tem alguns outros também, está tudo lá. A estrutura de três fases, como fazer a dieta baixa em FODMAPS, que tipo de receitas e cardápio você pode querer fazer, quais alimentos podem, quais que não podem, está tudo lá explicadinho. Se você sofre com problemas intestinais, a sua melhor oportunidade de ter acesso a esse método é clicando no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário e fazendo a sua inscrição. É muito importante que você cuide do seu intestino porque ele não vai se curar sozinho. Se você não der para ele as ferramentas, as matérias-primas, os alimentos, os suplementos que ele precisa para se curar, ele não vai se curar sozinho. A tendência não é que as coisas melhorem, a tendência não é que as coisas fiquem iguais, a tendência é que com o passar do tempo, seu intestino sendo continuamente agredido pelo estilo de vida, pelos alimentos que fazem mal e você nem sabe, a tendência é que as coisas piorem. Então, para reverter essa tendência, recomendo que você entre no programa e siga o sistema de três fases. Dentro dos primeiros 15 a 20 dias, você já começa a ter os primeiros resultados de melhora dos sintomas e dentro de seis a oito semanas você já vai ter uma outra vida, uma outra qualidade de vida. Se você já tem acesso ao programa, já faz uma dieta baixa em FODMAPS, uma coisa que pode melhorar a sua vida é adicionar glutamina. Não adianta manter uma dieta toda errada que agride o seu intestino o tempo todo e colocar glutamina em cima. Seria como quebrar um braço e colocar um band-aid em cima. O band-aid ajuda com cortes, mas não vai te ajudar nesse caso, precisa de uma outra intervenção. Então, eu vou te mostrar rapidamente como escolher um suplemento de glutamina. Rapidinho mesmo, um minutinho aí para você ver. Vou comparar quatro marcas e te dizer quais delas são boas e qual que é para você evitar. Vamos lá para o computador. Eu deixei um link aqui na descrição com o link do site da Amazon, onde eu compro meus suplementos também. E vou até mostrar para você aqui rapidinho como que você faz para avaliar, por exemplo, esses quatro suplementos são de marcas famosas, mas tem um deles que você tem que tomar cuidado. Então, por exemplo, vamos aqui no primeiro deles. Pode ver que é da Integral Médica, está com promoção, sai R$50 e com entrega grátis. E a gente desce aqui a tela e vê aqui nos ingredientes que tem apenas glutamina. O próximo desse aqui também tem entrega grátis aqui no Prime, tem um filtro para fazer isso também. Então, tem frete grátis e também tem apenas glutamina. Eu já li os produtos, então já quero te dizer, quero fazer lição de casa para você. Esse aqui, por exemplo, ele tem glutamina e maltodextrina. Eu evitaria esse suplemento, tá? Não compre! Mesmo ele chamando turbo, de fato, não faz sentido. Esse aqui também é tranquilo, porque ele tem apenas a glutamina. Então, qualquer um deles você pode comprar, vê o preço das condições de entrega e garanta o seu. Se você quiser, aqui na página inicial, tem um botãozinho aqui do Prime, se você for Prime como eu. E ele filtra só aqueles que tem frete grátis e chega logo na sua casa. Hoje você aprendeu sobre a dieta baixa em FODMAPS, sobre sinais e sintomas e que existe um score para medir a qualidade da sua vida. Quando você entra no intestino irritável, aprendeu também que a glutamina é uma suplementação poderosa que pode ser adicionada a essa estratégia e agora você sabe exatamente que existe um método para você conseguir ter os resultados bons e a qualidade de vida e regenerar o seu intestino, se livrar dos sintomas desagradáveis, que é o sistema do intestino inteligente. Lá a gente fala da alimentação, fala das medidas de estilo de vida, fala dos possíveis suplementos que ajudam e muito mais. Se você sofre com sintomas intestinais, não tem por que você ficar de fora desse programa. Clica no primeiro link da descrição ou do primeiro comentário e se inscreve agora. Se você já tem uma dieta saudável, a glutamina pode ser útil para você. Também na descrição vou deixar o link para os suplementos que eu mostrei ao longo do vídeo. E aqui ao lado da tela você vai ver um outro vídeo que eu falo sobre a SI, tudo sobre o diagnóstico dela, como foi feito e muito mais. Também vai ter já uma foto aqui do Rony e eu para você se inscrever no canal e continuar recebendo vídeos. A gente está aqui há nove anos ensinando sobre a alimentação saudável e não pretendemos parar tão cedo. Se inscreva, ative o sino, curta, comente para o YouTube te mandar mais dos nossos vídeos. Um forte abraço do Sr. Tenkin. E aí E aí E aí E